Vamos falar de algumas palavrinhas da democracia, das eleições. Houve eleições agora nos Estados Unidos para presidente da República e haverá no Brasil, muito em breve, para prefeito e para vereador. De onde vêm esses costumes? De onde vêm essas palavras? Acho muito pertinente lembrar aos nossos queridos espectadores que a palavra democracia realmente é de matriz grega, democracia, poder do povo, se bem que Demos não era bem povo, era mais assim região, departamento. E quando Clístenes, o inventor da democracia, concebeu este modelo no século VI a.C., ele propôs que se reunissem na Ágora, como se chamava a praça, onde estava o mercado, onde passaram a ser erguidas estas instituições. E lá na Ágora, onde eles se reuniam, aquele conjunto de cidadãos formava a eclesia. Eclesia, no grego, quando veio para o latim, deu eclésia. E depois foi alternando a palavra, variando, evoluindo, até se constituir no português como igreja. Então, quem votava não votava muita gente, era cerca de 10% da população de Atenas, onde começou a democracia, que votava. Então, esse negócio de democracia, governo do povo, pelo povo, na origem não foi bem assim. A outra vertente, são duas, a da Grécia e a de Roma. Em Roma, a república foi fundada, não como democracia, também pela mesma época, no século VI a.C. E são palavras-chave para a gente entender. República veio da expressão latina res, pública, a coisa pública. República, o fundador de Roma, Rômulo, todo mundo sabe da lenda, não é? Rômulo e Remo eram gêmeos, foram amamentados por uma loba, porque foram abandonados numa floresta. Um caçador os redimiu, resgatou de lá e os criou. Mas Rômulo, antes de fundar Roma, matou o irmão Remo. A Roma antiga começou com ladrões, assassinos, roubo de mulheres. Eles não tinham mulheres, roubaram as sabinas da tribo vizinha. Mas, enfim, Rômulo, para governar Roma, bem antes da república, no ano 753 a.C., porque essas datas são dadas utilizando-se como critério o nascimento de Jesus Cristo. Então, no ano 756 a.C., Rômulo, ao fundar Roma, convida 100 anciãs, os 100 mais velhos, então, para ajudá-lo a governar. E como o velho, em latim, se chama senex, ele chama este conjunto de senatos, que é o senado atual, a palavra é esta. E o ocupante, o velho, o ancião, é o senator, que hoje em português é senador. Ele governa a cidade assim, isso então começa no século VI a.C., e forma uma república. O sistema de poder evolui e nós temos o império, já então, no século em que nasceu Jesus Cristo. O primeiro imperador é justamente o Otávio Augusto, aquele que baixa um decreto que as famílias da província da Palestina, ali, da Judéia, da Galileia, têm que ir se registrar na cidade de nascimento. E por isso é que José e Maria fazem a viagem de Nazaré a Belém, onde nasce Jesus, para cumprir o decreto do primeiro imperador romano. Por fim, a palavra prefeito vem do latim prefectus, do verbo prefatere, que é preparar, planejar. E vereador é aquele que cuida das veredas, dos caminhos que levam para a cidade. O seu sinônimo é edil, do latim edilis, edil, edilis, aquele que cuida dos edifícios. Pode ver que o étimo está na mesma palavra. Então, nós teríamos que aprender nas escolas, sobretudo ainda no ensino médio, essas palavras-chave para fazermos o quê? Para votar melhor. O que é votar? É muito ligado com o verbo ler, leggere. Por isso se falou tanto no voto para o analfabeto, porque se considerava que era mais difícil o analfabeto escolher. Legere, ler, é do mesmo étimo de colher e de escolher. E leggere é do mesmo étimo de eleccione, eleição. Então, estas palavras são palavras-chave para a gente entender o mundo em que vivemos e exercer a cidadania. A língua portuguesa tem nas suas palavras um passado greco-latino e esse passado greco-latino, de que nós somos herdeiros, ele grita, cochicha, às vezes está ali quietinho, mas ele não sai dali. Ele está em palavras-chave da cultura contemporânea. Muito obrigado e até de repente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma